Olá, boa noite, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar diariamente e sempre depois do Radar. Termina a boa música do Radar e nós estamos no ar aqui para falar de diversos assuntos com vocês, responder as perguntas que vocês mandam para a gente para tratar de todos os assuntos que vocês já estão cansados de saber aqui, hoje, por exemplo, nós teremos direito previdenciário e aí o bicho pega mesmo, porque direito previdenciário, todo mundo quer saber como é que ficou a situação depois da reforma e todo mundo se aposenta, todo mundo aqui tem um problema sobre direito previdenciário, então as perguntas são muitas. perguntas. Daqui a pouco eu vou dizer quem vai estar comigo aqui no programa e lembrando a vocês que as perguntas, já que eu falei em perguntas, vocês podem mandar para o nosso, através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, podem telefonar para o 32 30 15 30, que é o telefone fixo aqui do programa ou então se vocês preferirem podem mandar um WhatsApp, curtinho, de preferência, para que a produção do programa possa entender e colocar no ar. O número do telefone do aparelho para que vocês mandem um WhatsApp é 985-946-773, vou repetir, o prefixo é 51 e o número é 985-946-773, tá bem? Lembrando a vocês que esse programa é repetido amanhã às 7 horas da manhã, lembrando também que esse programa pode ser assistido ao vivo na internet, é só digitar www.tve.com.br e clicar numa, num botãozinho que tem ali que diz TVE ao vivo, clica ali e você já está assistindo do programa, programa que, por sinal, a partir do dia 16, sem ser nessa segunda-feira ou na outra, terá 45 minutos de duração e começará às 15 para 7, nós iremos de 15 para 7 ou 6 e 45, se vocês preferirem, até às 19 e 30 ou 7 e meia, conforme a preferência de vocês, tá bom? Então conto com todo mundo aí, hein? Se vão se acostumando que a partir do dia 16 começa às 15 para 7 o programa. Hoje nós vamos tratar de direito previdenciário e comigo está o doutor Dirceu Roque Vendramini. Olá, doutor Dirceu, tudo bem? Boa noite, Machado e boa noite a todos que nos assistem. Curtindo uma barbinha sempre aí, eu estou investigando, né, doutor? É, tem que, de vez em quando, mudar o visual. Mudar um pouco o visual, tá bom. Então tá, doutor Dirceu já, ele sabe, né, como é que é. Nós temos muitas e muitas e muitas perguntas aqui que chegam e que vão chegar daqui a pouco também através do telefone. A primeira pergunta é da Flávia, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, fiz 30 anos de contribuição em janeiro e tenho 54 anos. Quanto tempo falta para me aposentar? Tem que pagar pedágio para o salário não cair tanto ou devo trabalhar mais um tempo? O que devo fazer? Flávia, sim, tu vai pagar um pedágio, porém, vai ser um pedágio muito pequeno, porque tu vai cair numa regra da emenda constitucional número 103, que é a reforma da Previdência, que foi promulgada dia 12 de 11 de 2019, que está no artigo 17 dessa emenda constitucional, que diz o seguinte, quem tem mais de, a mulher que tem mais de 28 anos de tempo de contribuição no dia da reforma, portanto, no dia 12 de 11 de 2019, tem que pagar um pedágio igual a 50% a mais, um período adicional de 50% a mais do tempo que faltava para completar os 30 anos naquela data. Como tu, naquela data, Flávia, faltava, eu acho que só uns 3 meses, né, porque tu tem 30 anos agora, lá atrás, em novembro, faltava uns 3, não, mais, né, uns 5 meses, ou 6, talvez, vamos botar 6 meses para fazer uma conta redonda. Então, tu teria que pagar, assim que completasse os 30 anos, mais 3 meses. Então, na pior das hipóteses, daqui a 3 meses, tu tem direito adquirido para se aposentar, porque tu pode se aposentar ou esperar mais um pouco, mas tu já pode se aposentar daqui 3 meses. Só que a tua aposentadoria, no cálculo da tua aposentadoria, vai incidir o fator previdenciário, que, no teu caso, com 54 anos de idade e 30 e poucos anos, e 30 anos de contribuição em mais alguns meses, vai dar algo em torno de 0,60, 0,65, mais ou menos. Isso aí, para ver exatamente o dia que tu vai te aposentar e qual que é o fator previdenciário, aí teria que fazer contas um pouquinho mais complexas, não dá para fazer aqui no momento. Mas, certamente, o teu fator previdenciário vai ficar entre 0,60 e 0,65. Isso significa o quê? Significa que, da média dos salários de contribuição teu, tu vai perder 35%, de 30 a 35, até 40%, dependendo do fator previdenciário que cair no cálculo, tu vai perder na hora de calcular o teu benefício inicial. E se ela ficar mais um tempo para se aposentar, ela pode diminuir um pouco o fator previdenciário? Sim, sim. Se ela ficar mais um tempo, ela pode diminuir esse fator previdenciário e até anular, se ficar um tempo um pouco maior. Agora, que tempos são esses? Teria que fazer cálculos que são um pouquinho mais complexos. Não dá para fazer na mão, assim. Tem que botar num software que ajuda a gente a fazer esses cálculos. Mas é possível, sim. Deixa eu lhe perguntar aqui o que diz a Margarete. Ela diz o seguinte, trabalho no hospital, sou atendente de nutrição e estou afastada há 12 meses por acidente de trabalho. Agora, quando retornei, o médico do trabalho não me aceitou no hospital. Coloquei o NSS na Justiça e faço perícia judicial. Tenho 50 anos de idade e 28 anos de contribuição. Sou atingida pela reforma previdenciária ou posso me aposentar? Margarete, depende do seguinte. Se lá no hospital, tu trabalhava em contato com agentes agressivos da saúde, por exemplo, em contato com pessoas doentes, possíveis transmissoras de doenças também, né? Nesse caso, pode ser... E nesse caso, se os 28 anos foram em contato com as pessoas doentes, pode ser que seja considerado especial esses 28 anos. Aí, nesse caso, se for considerado especial, se você trabalhou em contato com agentes agressivos da saúde, esses 28 anos, certamente tu tem direito adquirido a se aposentar pela aposentadoria especial com as regras anteriores à emenda constitucional. Agora, se tu trabalhava num ambiente salubre, não tinha insalubridade, né? Depende do ambiente, por exemplo, no hospital tem ambientes que são insalubres, mas tem também ambientes que são salubres. Mas, se tu trabalhava num ambiente salubre, 28 anos, aí tu vai cair na regra de transição da emenda constitucional 103. Aí, tu vai ter que trabalhar mais, mais no mínimo, no mínimo, mais 50% do tempo que faltava no dia 11 do 12, que provavelmente vai ser dois anos. Então, se faltava dois anos, tu vai ter que trabalhar esses dois anos e mais um ano, que é esse período adicional, que é o tal do pedágio. Tem uma pergunta aqui por telefone, doutor Diceu, que chegou agora, do Daniel, ele mora em Alvorada e diz que sempre assiste o programa. Pô, Daniel, que bom isso, nós ficamos extremamente felizes com a tua companhia aqui, tá? Então, fica aí assistindo, vamos fazer a tua pergunta. Ele entrou com um pedido de aposentadoria, doutor Diceu, pelo telefone 135. Disseram que em 45 dias dariam o retorno. Já se passaram 90 dias e nada. E também não pediram nenhum documento. Ele quer saber o que ele faz. Como é que é o nome do nosso... Daniel. Daniel, olha só, essa notícia que te deram de 45 dias é a notícia, é o que está na lei, é para demorar 30 dias e até prorrogar por mais 30 dias. Então, em 60 dias era para te dar a resposta. Mas eles não estão dando. Na verdade, não estão dando em 60, não estão dando em 90. Tem casos, eu tenho casos mesmo encaminhados, que tem mais de seis meses. Então, qual que seria a solução para isso? É procurar um advogado especialista na área que entre com mandado de segurança para apressar que te deem o resultado. Porque sem te dar o resultado, tu não pode fazer nada. Tu vai ter que ficar guardando sempre o resultado e depois, se for negado, ainda tu tem que entrar na justiça. Então, tu imagina o tempo que o INSS acaba obrigando a pessoa a ficar sem benefício. Porque às vezes o cara tem direito, a pessoa tem direito e, mesmo assim, o INSS demora um monte de tempo, seis meses, sete meses, oito meses. Tem casos até de ano, que eu já tenho notícia, e que depois diz que não, não tinha direito. E é aí que a pessoa vai entrar na justiça. Então, procure um advogado especialista para entrar com um mandado de segurança, obrigar o INSS a dar uma resposta rápida. Sim ou não, né? Sim ou não. Claro. A dona Eliane mora na cidade de Viamão. Ela diz que está aposentada desde 2012, por tempo de contribuição. Mesmo assim, trabalhei na mesma empresa até o final de 2016. isso. Posso pedir revisão em função desse tempo trabalhado a mais? Dona Eliane, infelizmente, não. Essa era uma tese, era uma tese chamada da desaposentação. O que que era a tese? A tese era que se defendia que, se a pessoa se aposentou e continuou trabalhando, ela continua contribuindo, que fosse recalculada a aposentadoria dela, aproveitando as contribuições posteriores à aposentadoria. Porém, essa tese foi fulminada no Supremo Tribunal Federal, já faz algum tempo. Depois surgiu uma outra tese ainda parecida, da reaposentação. Mas aí não era até o caso, porque aí teria que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição posteriormente à aposentadoria. Mas essa outra tese também já foi fulminada. Então, com relação a isso, não pode. Não pode, porque os juízes dizem, e o Supremo disse isso com todas as letras, que, nesse caso, predomina o princípio da solidariedade, que nada mais é que a pessoa que contribui, contribui para todo o sistema, para aqueles que já estão aposentados e para aqueles que vão se aposentar ainda. Bom, dona Eliane, lamentavelmente nós estamos na mesma situação. Eu continuo trabalhando também, tenho um emprego fora daqui da televisão e pago meu INSS diariamente sem direito a nada. Bom, tem uma outra pergunta que veio para o telefone aqui, doutor, é do seu Eli, que também é de Viamão, seu Eli Almeida. Ele diz o seguinte, faz 65 anos em dezembro e tem 20 anos de contribuição. Ele quer saber se ele tem algum direito adquirido ou vai ter que fazer pedágio. E manda um abraço a todos. Muito obrigado, seu Eli, um abraço para o senhor também. Se ele, quando o senhor completar 65 anos, no dia, pode encaminhar seu pedido de aposentadoria, o senhor já tem 20 anos de contribuição e o senhor já tem o direito, não tem o direito ainda, mas no dia que completar 65, o seu direito estará perfeito. E aí o senhor pode encaminhar, o senhor pode encaminhar o senhor mesmo no INSS ou procurar um advogado, se for do seu interesse, mas também pode o senhor mesmo encaminhar diretamente. Doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui do Luiz Carlos, aliás, do Alveri, que manda a seguinte pergunta, ele manda parabéns pelo programa. Muito obrigado, Alveri. O aposentado por invalidez que for chamado para a nova perícia e ela for deferida, continua recebendo 100% benefício ou muda alguma coisa com a reforma? O senhor Alveri, olha só, aí vai ter uma discussão que vai começar a aparecer, ela não está ainda aparecendo, mas vai ser obrigado a começar a aparecer, por quê? Que tem um princípio no direito previdenciário que chama, em latim, tempus regi actum. Ou, trocando por miúdos, é o tempo rege o ato. Bom, na época que o senhor teve a incapacidade, o senhor está aposentado por invalidez e, portanto, foi considerado incapaz para o trabalho completamente. E se o senhor vier a fazer nova perícia e for considerado, continuar sendo considerado incapaz, aí pode ser que o INSS, eu não sei se o INSS vai fazer isso, mas pode ser que o INSS resolva aplicar as regras da nova perícia, da época da nova perícia. Aí vai ter essa discussão. O tempo rege o ato. Qual a lei que vai incidir sobre o cálculo do valor do teu benefício? A lei da época do início da incapacidade ou a lei da data da nova perícia? Porque são leis diferentes e com cálculos diferentes, a segunda lei, essa lei de agora que está vigente, daria um benefício muito menor para o senhor. Então, dá para defender. Eu, inclusive, defenderia essa tese com bastante tranquilidade, porque eu acho que não é justo que a pessoa que está aposentada ganhando, por exemplo, R$ 2 mil ou R$ 3 mil, faça uma nova perícia e depois passa a ganhar R$ 2 mil, por exemplo, baixa o valor da aposentadoria. Isso não é justo, não é lógico e, portanto, eu acho que caberia um recurso nesse caso. O senhor Paulo, essa pergunta também é para o telefone, doutor Gisseu. O doutor Paulo mora em Sapucaia e ele gostaria de saber se ele já pode se aposentar. Ele tem 24 anos de empresa e trabalhou na agricultura até os 26 anos. Hoje ele está com 49 anos. Será que pode, doutor Gisseu, ou não pode? Deixa eu fazer uma continha rápida aqui. Ele tem 49 anos, trabalhou 26 anos na agricultura e 24 anos numa empresa. 24 mais 14 dá 38, né? Olha, em tese sim, porque quando surgiu a reforma da Previdência, você já tinha 35 anos, contando o tempo da agricultura. Só que vai ter que provar que dos 12 anos até os 26, você realmente trabalhou na agricultura em regime de economia familiar. Não é qualquer um que trabalhou na agricultura, é aquele que trabalhou na agricultura em regime de economia familiar, numa família, digamos assim, que trabalhou com recursos praticamente braçais, né? Mas, provando isso, provando que se tem esse período rural aí, tu teria mais de 35 anos antes da reforma e, portanto, teria o direito adquirido, poderia se aposentar agora. Eu fico impressionado, porque o que chega de pergunta aqui sobre o direito previdenciário, eu me preocupo mais. Doutor Gisseu nem se preocupa tanto, porque ele sabe tudo sobre o direito previdenciário agora. E eu fico aqui pensando, né? O que que eu faço? Mas vamos lá. Uma telespectadora que pede para não ser identificada, doutor Gisseu, desculpe. Sou pensionista do Exército e recebo pequena quantia, que é dividida entre cinco irmãs, mais a pensão do meu marido, falecido há 30 anos, e a minha aposentadoria por idade. Tenho 72 anos. Recebi recentemente uma advertência de acúmulo indevido de pensões e devo apresentar defesa própria. E esses são direitos meus adquiridos? O que fazer? Olha só, essa é uma questão igual, quase igual a outra. É a questão do tempo rege o ato. É verdade. Então, eu não... Na verdade, assim, essa é uma questão mais complexa. Isso aí teria que ver o seu caso concreto, direitinho. Quando é que a senhora obteve o direito de cada uma dessas pensões? Quando é que a senhora teve direito à sua aposentadoria para ver se pode acumular essas três? Porque hoje não pode mais. Mas talvez, quando a senhora... Naquela época, né? Quando a senhora teve, talvez pudesse. Mas eu não sei em que épocas foram essas, né? E também não sei que tipos... A senhora disse que umas são do Exército, né? Mas a outra... Parece que uma foi do Exército e uma... Uma é da aposentadoria. A pensão do marido. É. Provavelmente seja do INSS, né? E a última é a sua aposentadoria. É bem provável, é bem provável que possa. Que possa. Mas eu, para responder com tranquilidade... Só vendo a documentação. E vendo a documentação e vendo, data por data, a lei que regia aquele benefício específico. O melhor de tudo é que a dona, essa telespectadora que pede para não ser identificada, ela procura um advogado, a confiança dela. Ela é melhor, sim. Sem dúvida nenhuma. Porque é um caso bem complexo. E envolve conhecimento, inclusive, de várias áreas. Não só de INSS, como também da pensão militar e talvez até de regime próprio. Não sei. Aí teria que ver realmente como é que são essas pensões. Vamos lá para o telefone, doutor Juscel. O Joel, que mora na cidade de Campo Bom, fez pedido para se aposentar há três anos e três meses. Ele quer saber qual o valor dos atrasados. Bom, isso aí é complicado, doutor Juscel. É complicado, porque eu não sei qual é a renda mensal inicial dele. Pois é. Mas, em princípio... Ele vai receber todos os atrasados. É a renda mensal inicial dele vezes esse número de meses até o dia que implantarem o benefício dele. Esses são os atrasados. Mas eu não sei os valores que são, né? Mas se eu soubesse o valor que são, era fácil fazer a conta. É uma maquininha, né? Porque de cabeça também não dá. O senhor Sidemar, que mora em Sapucaia do Sul, também é outra pergunta por telefone. Ele tem 28 anos de carteira assinada e faz 61 anos em junho. Quer saber se já poderá se aposentar? Sidemar com 28 anos de carteira assinada e 61 anos de idade, né? Não, o senhor Sidemar. O senhor vai ter que aguardar até os 65 anos de idade, porque o senhor precisaria... Antes, na regra antiga, o senhor teria que ter 35 anos de contribuição. Agora, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Porém, e também a regra de transição para o senhor, faltaria 7 anos, também não vai... A regra de transição não vai lhe favorecer, porque a idade chegará antes da regra de transição. Então, o senhor vai ter que aguardar até os 65 anos de idade. Tem a pergunta aqui do Deroni Vargas Lucas, da cidade de Iguaíba. Minha esposa tem 70 anos e trabalhou em 1978 durante 5 anos e parou. Agora está pagando carnê e já tem 14 anos. Quer dizer, eu acho que já tem 14 anos pagando carnê, né? Quanto tempo falta para ela se aposentar? Faça esses cálculos aí, rápido. O senhor já faz o cálculo, doutor José. Ele trabalhou em 78 durante 5 anos e parou. Já tem 14. 5 e 14, 19. Ah, ela pode encaminhar a sua aposentadoria. Ela tem 19 anos, né? É. Tem 19 anos de contribuição e 70 anos de idade. Já podia ter apresentado seu pedido de aposentadoria há alguns anos já. Quer dizer, então tem notícias boas para umas, notícias não muito boas para outras, notícias ruins para outras. Essa derronia é lá de Guaíba, terra de uma grande amiga minha. É mesmo? Joyce. Que bom. Um abraço a Joyce. Estou aqui procurando as mensagens que chegam por telefone. A dona Suzana, essa aqui é uma pergunta mais longa, doutor Dirceu. A dona Suzana mora em Gravataí, fez 30 anos de contribuição em novembro e tem 58 anos de idade. Negaram a aposentadoria por insalubridade e disseram que ela teria que entrar na justiça novamente. Quer saber se pode tirar do advogado e entrar por conta sem insalubridade. Ela com 30 anos de contribuição em novembro, né? Ela diz aí que em novembro já tinha 30 anos. Foi então antes da reforma da Previdência. Ela pode, ela tem direito de se aposentar, não entendo por que o INSS... Agora também, não entendo também porque ela misturou insalubridade nisso aí, porque ela tinha direito de aposentadoria comum. Claro. Com 30 anos de contribuição, a mulher podia se aposentar até 11 de 2019. Como ela tinha esses 30 anos, até novembro, ela diz aí, né? E se não tivesse, ela tinha que trabalhar mais um mês ou dois, ela ia adquirir também com fator previdenciário, claro, né? Mas ela direito tem. Eu não entendo por que que não conseguiu. Talvez o processo dela não tenha chegado ao fim ainda, né? Eu acho que ela deve procurar o advogado dela, né? E obter uma... Essa altura tirada da mão do advogado é meio complicado, penso eu. É complicado, é. Porque ele já deve ter um processo lá e, inclusive, esse processo já deve estar perto do final, inclusive. E ele sabe tudo, todas as coisas. Tudo o que aconteceu no processo. Eu acho que ela deve conversar com o seu advogado. Doutor, estamos chegando ao finalzinho do programa. Vou lhe fazer uma pergunta aqui também, que chegou para o telefone da dona Nelci, que mora na cidade de Cachoeirinha. Ela diz que teve o benefício de saúde cortado e, no portal do INSS, diz apenas definido. Ela quer saber o que quer dizer isso e ela diz que está há dois anos sem receber. Só tem definido no portal do INSS. Olha, é estranho esse termo definido. Porque lá no portal do INSS ou está acessado ou está ativo. Definido, talvez... Não, seja deferido. Não sei. Talvez ela fale isso. Mas eu acho que ela tem que procurar um advogado para ver isso aí, porque está confusa essa situação. Eu acho que ela... Ela tinha um auxílio-doença, parece. E cortaram, porque certamente fizeram uma perícia e julgaram que ela estivesse em condições de trabalhar. Mas eu acho que ela procurando um advogado, ela vai ter... Um esclarecimento melhor. É um esclarecimento melhor, porque é um caso bem específico, né? É. O senhor Luiz Carlos, de Cachoeirinha, a última pergunta do programa, doutor, disseu. Ele viu na internet que o tempo de seminarista em internato com atividades agrícolas conta para aposentadoria. E ele quer saber se isso é verdade. Pois bem, Luiz Carlos, esse tempo de seminarista, de juvenista em seminário, vai depender do seguinte, para contar como tempo de contribuição. Vai depender de ter, por exemplo, lá no seminário, quase que um regime de empregado, embora mascarado. Bom, tu vem para cá, vai ser seminarista, tu vai lavar o refeitório, tu vai cuidar da horta, tu vai limpar o pátio. Em troca disso, nós vamos te dar o quê? Comida, estudo. Casa, comida e roupa lavada. Casa, casa, comida e roupa lavada. Mas tu vai ter que trabalhar. Aí, nesse caso, tem que contar como tempo de contribuição. Eu, aliás, extraí, extraí opiniões divergentes, jurisprudência divergente. No judiciário, ora concede, ora não concede. Então, tem que examinar com calma cada caso específico. Doutor Diceu Vendramini, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, esclarecendo. E eu peço desculpa aos telespectadores que ligaram, telefonaram e mandaram perguntas para cá, porque nenhuma gente não pode responder a todos. Mas, em seguida, nós vamos poder responder a mais. Muito obrigado, doutor Diceu. Eu que agradeço. Bom fim de semana. E um bom fim de semana para todos nós, para todos os telespectadores também. Lembrando a vocês que segunda-feira, às seis e meia, eu estarei aqui para falar de direito do consumidor. E comigo estará o doutor Santini. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí Tchau.